Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Oração poderosa para deixar de usar drogas. Santas chagas para livrar-se da tóxico dependência. Senhor, Pai misericordioso, viva com as santas chagas do vosso Filho Jesus a todos os viciados, escravos de qualquer droga. Senhor Pai, cheio de misericórdia, pelas dolorosas e gloriosas chagas santas de Jesus, livrai-vos da escravidão das drogas, bebida, cigarro, compulsões e mentiras. Quebre todas as correntes e grilhões dessas pessoas que acabei de citar e as proteja. Diga os nomes Senhor, Pai misericordioso, Deus da vida, pelas santas chagas de Jesus, liberta necessidades, traumas, mágoas e tudo espiritual, escravidão afetiva, emocional e moral. Preencha o vazio na vida dessas pessoas na medida em que foram libertadas desse mal. Senhor, com as cinco chagas de teu Filho Jesus, remove todos esses males e dá paz ao viver e à carência. Senhor Jesus, colocamos em tuas santas chagas todos os viciados químicos e as causas que levaram à tóxico dependência. Liberte-os de toda carência, rejeição, falta de amor, amargura, todos os complexos e más companhias. Senhor Jesus, colocamos também nas tuas santas chagas todas as famílias que lutam contra o vício de um, ou mais, membros. Deles a coragem, força e compreensão para serem completamente livres de drogas. Abençoa, Senhor, nossos amigos e todos os que se aproximam de nós, para que as famílias possam viver uma vida alegre e livre de vícios. Senhor Jesus, livra a minha família do vício em drogas com tuas santas chagas. Senhor Jesus, livra a minha família do vício em drogas com tuas santas chagas. Amém. Rezar três Pai Nosso e três Ave Maria. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso. Pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixes cair. Em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pai Nosso, que estás nos céus. Dá-nos hoje o nosso. Pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixes cair. Em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso. Pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixes cair. Em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.